Paulo Milha, Paulo Milha vai falar pra gente sobre a mega da virada, gente, 500 milhões de reais, onde é que você tá? Ó, tá lá e ele vai fazer a aposta, com certeza. Vamos apostar, vamos fazer um bolão, Paulo Milha? Marcia, primeiro deixa eu te falar uma coisa, que tem coisas que dinheiro não compra, mas tem outras coisas que 500 milhões, vou te contar minha amiga, dá um jeito e muita coisa, viu? Aquele sonho material, aquele bem material aí, ó, 500 milhões vai ajudar bastante. Daqui a pouco a gente faz a aposta, porque eu quero primeiro conversar com o Gilberto, o Gilberto, que ele é superintendente da Caixa aqui em Florianópolis, e o Marcia, ele tá me contando que a Lotérica aqui abriu 8 horas da manhã, então agora começa o pessoal a procurar as apostas, porque no sábado, às 4 horas da tarde, é a última chance, 4 horas da tarde, última chance de apostar, e o prêmio que tava em 450 milhões de reais, já passou de 500 milhões, é uma bolada, né Gilberto? Com certeza, 500 milhões aí, com certeza, dá mais de 3,4 milhões, se colocar na poupança, por mês, né, de rendimento, é 3,4 milhões de rendimentos, só o rendimento já deixa muita gente feliz, imagina 500 milhões. Não precisa nem trabalhar mais. Com certeza, né, com certeza, vai ter que trabalhar, porque para administrar esse dinheiro, dá trabalho também administrar dinheiro. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas ganhar, vamos primeiro ganhar, né, então vamos orientar o pessoal aí, apostinha de 6 números, 4 reais e 50 centavos, tem os bolões que são muito procurados agora também, como eu falei, até sábado, 4 horas da tarde, apostas nas lotéricas e na internet. Só um ajustezinho aí, até as 17 horas, 5 horas da tarde, sábado, dia 31, até as 5 horas da tarde, pode ser pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo app, aliás, pelo portal Loterias Caixa, pelo app Loterias Caixa também, mas principalmente nas lotéricas. Até porque somente nas lotérias que você consegue fazer o bolão, né, então assim, e como você falou, a aposta mínima no simples é 4,50, no bolão é 10 reais, sendo que o bolão, de 2 até 100 pessoas pode fazer o bolão. Até o superintendente da Caixa já garantiu o bolão aqui, ó, tá feito o bolão dele também, tem a árvore aqui da soja também, viu, Márcia, quem não tem aí, não quer apostar os números, vem aqui, ó, pega um bilhetinho já feito, e agora eu vou pedir pro pessoal aí do estúdio, viu, Márcia, me cantar 6 números, que eu vou jogar que vai que a gente ganhe, e a partir de segunda-feira ninguém mais aparece pra trabalhar na televisão, viu, a não ser a Márcia, sozinha lá apresentando, vai lá, canta os números aí pra mim, Márcia. Vai, eu vou apostar 7, Camila Leven, qual número você quer? 13, 13, Camila Leven, 13, 7, 13, 18, 7, 13, 18, vai, Pereirinha, 0, 1, vai, Rô, 24, falta 1, você escolhe 1, falta mais 2, 2, vai, você, escolhe você os 2, eu escolhi 1, é, 10, quem falou aí, o Val falou? Não, a Varecinha falou 10, e você, Cris, qual que você quer? Fala, você, 18 foi o Cris, então esse último é você, já deu, já deu, já deu 6, gente, já deu. Então tá, vai apostar, vai apostar que eu tenho que receber Camila Leven, se a gente ganhar, eu juro que eu venho apresentar, tá, hã, eu venho apresentar, eu venho, eu venho, eu nunca vou abandonar meu jornal, fala, 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 Fala. Ah, eu vou, eu vou falar pra ti, eu vou falar que eu não venho, tá, não me, não me espere na segunda-feira, se a gente ganhar esses 500 milhões de reais, não me espere, viu, Márcia? Gente, eu tenho que seguir o jornal, tchau, boa sorte pra todo mundo, viu? Tchau, vem Camila Leven, qual foi o número?